Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é um vídeo que eu venho trazer com muita ansiedade porque eu nunca fiz react aqui no canal e ainda mais um react a mim mesma então eu tô muito ansiosa e faz tempo que eu não venho com vídeo de odonto aqui no canal então espera, nega, que esse semestre eu volto pra faculdade e vai ter muito vlog de odonto quem não sabe, eu tranquei a faculdade no meio do período passado, sétimo período e agora eu vou fazer ele de novo, mas no problem, vamos lá gente, eu quero lembrar que agora na volta às aulas, você que faz odonto a Dental Kramer, que é uma super parceira aqui do canal vai sortear lá no meu Instagram, não sei se o sorteio já saiu, ainda vai sair mas tu que tá assistindo vai saber primeiro 3 vales compras de 100 reais do programa Estudantes pra quem não sabe, o programa Estudantes é um programa da Dental Kramer pros estudantes de odonto, que tem tipo, vários descontos, vários brindes tem como ter a tua lista de graça, então só caçar aqui no box de informações tem vários vídeos legais da Dental Kramer e do programa Estudantes que vale super a pena, você que precisa comprar seu material e precisa de desconto, e precisa de preços legais e quer ter a chance também de ter sua lista de graça então você vai descer aqui e vai clicar nos links depois de assistir esse vídeo calma aí porque hoje eu vim fazer um react a mim mesma eu vim que ia fazer esse vídeo, o que esperar do curso de odonto porém, eu acho mais legal se a gente reagir a um vídeo que eu já fiz aqui do canal que é do quarto período, gente, eu falo tantas neiras e depois eu dar uma geralzona aqui do que você esperar da odonto então, bora reager esse vídeo, vou pegar o meu celular aqui na verdade, é confissões de uma adolescente de odonto em crise esse vídeo tem 44 mil visualizações e eu tô meio ansiosa, mas vamos lá pausa aí, olha essa bochecha gente, esse vídeo eu lembro que eu tinha feito pra assustar a galera da odonto eu ainda tava com moletom já vim de moletom, já vim me uniformizaram pra falar o que eu tenho pra falar hoje aqui bom, gente, eu terminei o quarto período agora não, quarto período pior que o quarto período pra mim foi a treva mesmo meu Deus do céu, parece que misericórdia foi o período que eu mais passei perrengue da vida dentística aula prática nossa, que delícia esse dentística aula prática é porque assim a dentística no quarto período você começa a aprender em manequim então, tipo assim, em vez de fazer umas cavidades pequenas uma MO ou só uma classe 1 eu fazia um rombo no boneco, no manequim só que ao invés de fazer, tipo, larga, assim pra você fazer a caixa cultural bem bonita eu fazia fundo eu não conseguia de jeito nenhum fazer uma classe 1 bonita gente, teve várias matérias que me deixaram de cabeça em pé de cabelo em pé cabelo em pé não, cabelo em pé mas que me deixaram de cabelo em pé um exemplo foi dentística foi uma matéria, assim, que eu peguei final pra avaliar mas que eu fiquei de cabelo em pé porque são elas práticas então você tem que fazer as cavidades e você é avaliado e lá na faculdade você é avaliado gente, eu passei um perrengue eu peguei final por causa dessas benditas e abençoadas cavidades até hoje eu não fiz nenhuma classe 1 em pessoas eu só fiz no manequim mais de 8, então a média 7 então é muito difícil de você ter nota e são várias matérias muito difíceis tem paciente, tem aulas de inteiro enfim, no quarto período ah, no quarto período na minha faculdade eu entendi porque eu tô tão desesperada porque no quarto período na minha faculdade começam os pacientes de propedêutica mas é tipo, só fazer limpeza e exame clínico porque que eu tava surtada, eu não sei só tenho a dizer que eu me atôo de cabelo branco, tá? branco soltado porque essa faculdade tá me achando louca eu sei que tem os períodos mais difíceis de ir pra frente mas esse tem deixado de cabelo branco gente, todo mundo escreve nos meus comentários eu fico muito feliz de falar ah, minha, você me inspira pra o dom isso é verdade, muita gente faz mas vai ser que a faculdade é muito legal eu sei que a gente realmente, eu amo meu curso mas também, primeiro quesito você acha que você pode trabalhar? ah, não sei se trabalha à noite mas no meu caso eu não posso trabalhar por que que eu falo desse jeito nojenta? você acha que você pode trabalhar? você acha? que nojenta que eu tava nesse vídeo vou viajar pros Estados Unidos com que dinheiro para, para, para você acha que você pode trabalhar? tem faculdades que dá pra trabalhar que é meio período, tipo, a minha não rola mas tem faculdades que dá pra trabalhar, de boa vai viajar pros Estados Unidos com que dinheiro? Bianca, nem todo mundo viaja pros Estados Unidos ai, Jesus não, aqui no shopping, dinheiro aqui não então se você não pode trabalhar você tem que estar dependendo dos seus pais isso é verdade e vou responder a pergunta que todo mundo fala eu não trabalho, eu dependo do meu pai então é o pai que me deu o meu carro exatamente, o meu pai que me sustenta muitas pessoas perguntam isso é o meu pai que me sustenta mas assim, eu tenho uma loja de calçados que é um ganho que eu tenho tem aqui o Youtube, então eu sempre me viro assim e meu pai me deu o meu carro e banca a minha faculdade é o meu pai que paga o meu curso e paga o meu cartão paga meu cartão eu nem tenho cartão de crédito só o de débito que é o dinheiro que eu coloco lá se você dá um jeitinho e economizar você consegue comprar alguma coisa assim não é desse jeito não infelizmente o dinheiro que você tem é pra comer na faculdade almoçar ou aquilo lá ainda o que você vai conseguir comprar então o ponto negativo pra faculdade é você depender totalmente dos seus pais e pra muitas coisas você tem que abrir mão porque infelizmente o dinheiro que você tem é contadinho pra fazer aquelas coisas segundo ponto como você não bastasse a faculdade vai ser o olho da cara ainda tem material material é pesado tem um vídeo aqui no canal já que eu vou deixar linkado pra vocês que é um vídeo de quanto eu gastei já até agora em lista de material gente é um sufoco graças a Deus eu tenho uma parcerona aqui do canal e vocês também podem acessar lá a Kramer que é super bom de comprar mas os materiais pesam muito no curso tem 5 mil de material no começo do ano meio do ano 8 mil e aquele carro que você queria trocar não tem aquele carro que você queria trocar ao invés de eu dar graças a Deus que eu tinha um carro não, aquele carro que você queria trocar você não vai poder trocar quando a gente vai de ônibus pra faculdade eu falando suas asneiras no YouTube tem aquela roupa que você queria comprar? não dá porque tem infelizmente tudo aquilo de material pra comprar o donto sim por quê? né e quem falou isso pra gente no começo né mas enfim eu tô avisando vocês eu avisei todo mundo que me assiste que tá começando o donto agora que o donto é puxado que o donto é caro eu avisei a gente quer encursar o donto, né terceiro ponto todo mundo vai pra balada no fim de semana todo mundo na quarta-feira de dia você não é todo mundo todo mundo é hoje na chat óbvio, né gente, meu bem que sai da faculdade tarde tem dias que a gente sai 6 tem dias que sai 7 entra super cedo e você acha que você tem pique pra sair de noite menina isso não é todo mundo faz o quê? quarto quarto, quinto, sexto, seto fazem dois anos que eu fiz esse vídeo e como minha cabeça já é outra primeiro que eu nem sou tão loira mais mas ai você não pode ir pra balada filha quem quiser vai pra balada e vira o dia vai fim de semana sexta-feira à noite você acorda super cedo ficou o dia inteiro na faculdade tudo o que você quer fazer é chegar em casa tomar um banho e ó puxar um ronco assim ó é só acordar no domingo fora de domingo tem que estudar outra matéria e eu vi um comentário de uma pessoa no meu vídeo eu acho que é de eu nem tinha um montamento mas é, o donto é dedicação o donto você tem que estudar bastante porque é 90% estudar matérias outros 10% planejamento de paciente você tem que estudar tem 5 matérias eu tenho 10 isso é verdade então dá pra pesar e equivaler aí e é um ponto também muito cansativo o dia inteiro de aula e ainda que o dia que você tá mal você tem que ir pra balada porque tem paciente te esperando isso é verdade tem paciente te esperando lá se você não for é complicado perde nota o paciente fica esperando então gente mudando uma confusão no meu coração aqui e além disso nunca muda esse jeito você sempre escuta dos seus colegas que o próximo ferido vai ser feio vai ser um soco na minha cara assim ó vai estuda pega final prova nota baixa gente peguei só duas finais tá minhas finais vão ser segunda-feira e uma dp contada no sábado mas segunda-feira vai ser as minhas duas finais na terça-feira eu viagem então gente oi oi gente eu só sei que eu tô muito ferrada uma coisa ruim de odonto além de se integrar você não poder escolher o turno tem faculdade que dá pra escolher mas a minha na PUC não dá pra escolher o turno então além de você né tem que estudar o dia inteiro além de tudo que acontece aí chega no domingo à noite e tá desesperado por quê? porque segunda de manhã tem prova e por quê? não é segunda é uma bosta prova segunda e segunda tarde também gente como que a gente sobrevive assim eu tô fazendo um desabafo eu sei que vai ter várias pessoas nos comentários me criticando mas gente é desabafo do meu coração tá uma pessoa que está só muita gente criticando mesmo porque o jeito que eu falei foi muito ridículo ah vai ficar nessa partida mas gente eu amo meu curso não tenho que reclamar assim em pontos de minhas expectativas pro curso foi uma brincadeira aqui pra vocês pra vocês se divertirem mas saberem alguns pontos negativos mas eu amo meu curso eu amo que eu faça pontos negativos não dá pra ir pros Estados Unidos mas eu estou em crise com esse curso nesse período tá eu sei que muita gente vai me perguntar no meu moletom então eu mandei fazer na identifique aqui de Curitiba ele tem esse odontologia aqui eu não falo mais nada agora gente algumas coisas que eu falei aqui são bem reais tipo assim se você não consegue se você não consegue trabalhar é quase certeza que você vai depender dos seus pais o que é um ponto não tão muito bom porque seus pais vão ter que pagar a faculdade pagar a sua alimentação pagar o seu transporte o que não é tão legal depender dos pais até se você não só estuda ou tá ensinando mas você sabe como é difícil depender dos pais o que você espera dar o dom então é um curso de dedicação é um curso que você vai esperar você ser psicóloga que o paciente vai vir vai contar os problemas dele pra você e você vai ter que interagir deixar o paciente confortável não deixar o paciente com medo você vai ter que saber a leitura corporal do paciente nervoso do paciente ansioso então tem você vira vários profissionais num só então é um curso assim que é muito gratificante é um curso que você vai ser feliz se você gosta mas é um curso que você tem que esperar esperar que eu vou precisar me dedicar eu vou ter que dar 100% de mim no curso pelo menos na hora das provas porque final e DP depende da faculdade tranca tudo então assim se dedica no curso você que quer fazer odonto é mais ou menos o que a Bianca Lelé falou ali é um curso que dá pra ser bem feliz e eu sou apaixonada pela odontologia então é isso gente eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo se vocês querem reagindo ao que esperar de odonto que eu fiz no terceiro período dá muito gostei nesse vídeo que se vocês derem muito gostei eu libero pra vocês o vídeo reagindo ao terceiro período e é isso a gente se vê no próximo vídeo tchau